Quando te amei Eu te amei como fera a ninguém De te amar mais Quando chorei Prometi nunca a vez de chorar Por amor Ai, derradeiro amor O fim foi triste Eu já chorei demais Procuro em vão Na vida inteira O pouco que restou de nós E o pranto corta a minha O pranto corta a minha O pranto corta a minha voz Dei-te o coração Sorrindo eu te entreguei E sem querer fui te fazer chorar E desde então eu sou tão só assim Tudo eu era então E agora não sou mais A coração de tudo sou capaz Pra te fazer voltar pra mim A coração de tudo O teu amor Quanto que eu quero voltar Toda a minha vida Hei de me lembrar Que um engano meu Um dia só te fez chorar Nunca hei de me perdoar Perdoar, 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 perdoar.